Um velho do mato com sangue de índio Conta suas lendas para os curumins Meu nome é Antônio Pereira Comecei a cantar profissionalmente com cerca de 25, 26 anos Uma moça linda, um moço encantado Eu tive somente um professor de violão Eu sou um músico empírico, eu nunca estudei música O meu trabalho é meio na orelhada, né? Depois comecei a pesquisar as coisas do circuito alternativo através de um cara do Parque 10 chamado O filho dele era Bandeira Então eu sou um pesquisador dentro da minha possibilidade das coisas do circuito alternativo da música brasileira E eu caminho mais ou menos por aí Eu não consigo parar e buscar fazer uma canção Que ela não vem E claro que se eu também não buscar, ela também não vem Então é uma coisa que acontece Todo momento ele é maravilhoso É difícil eu definir que momento é o melhor momento O grande momento é aquele em que há uma interação entre o artista e o público Onde há um contato dentro de uma esfera assim Digamos, bem espiritualizada Esse é o grande momento Mas eu sou uma pessoa que eu canto com a alma Eu acho que os artistas que cantam com coração mesmo e com amor Esses são artistas Os que pintam com amor são artistas Os que atuam, os atores que se entregam ao papel com amor são artistas Cantar com coração Cantar O cantado tem que puçar da alma Tem que vir do colo do espírito E aí se torna grandioso Meu nome é Antônio Pereira E essa é a minha arte Com o tanque do agente se perdeu 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 Obrigado.